Olá, bonitas pessoas, olá, espero que vocês estejam bem, bem-vindas ao meu canal e bem-vindas as novas pessoas que estão a entrar, tá, ontem foi um dia um bocadinho de descanso e carburar após a live de segunda-feira, às vezes há assim em carburar nesses dias, tá, olha, eu estou aqui, antes de vos deixar uma leitura, tá, quero-vos tirar uma carta para que vocês saibam em que energia é que vocês se encontram hoje, tá, onde é que vocês estão a vibrar neste momento, tá, vamos tirar uma cartinha para o coletivo saber onde é que o coletivo está a vibrar, então o coletivo está a vibrar no oito de paus, tá, o oito de paus é uma energia de rapidez, então vocês ou estão a ter um momento na vossa vida em que estão a sentir muita rapidez, muita movimentação com, não a intensidade, mas com uma dinâmica muito rápida e vocês precisam um bocadinho de slow down, tá, precisam de respirar um pouco mais para voltarem ao vosso centro, para voltarem a sentirem-se e a trazerem daí a vossa, voltarem a vossa energia, tá, porque está tudo muito rápido, vocês podem estar a sentir que a vossa vida está assim, tudo a correr muito rapidamente, muito rapidamente e precisam de respirar, eu é isto que eu estou a sentir, sabem, eu estou a sentir que eu preciso devolver a respiração às vossas vidas, sabem que às vezes quando nós estamos num movimento de muita rapidez, porque neste momento na Terra, neste momento está uma frequência, a vibração da Terra aumentou do planeta Terra, o que quer dizer que a vibração está a provocar os nossos corpos, portanto a nossa mente está a provocar, tipo, como se nós tivéssemos que adaptarmos a uma nova energia na Terra e isto é o que acontece, é tipo, nós estamos a sentir que está tudo a passar com muita rapidez e que a gente quase não tem tempo, certo, não tem sentido isso, que está tudo a passar com muita rapidez e tipo, chegou ao final do dia e ainda não se conseguiu fazer tudo aquilo que tinha para se fazer, parece que não há tempo, é isto ou não, portanto nós estamos aqui a adaptar os nossos corpos, a nossa mente, a nossa mente faz parte de um corpo, estamos a tentar adaptar a esta nova frequência que está na Terra e portanto isto às vezes pode parecer que está tudo muito rápido, muito rápido e no fundo está, nós é que ainda não estávamos coadunados a isso, tá, e portanto qual é o vosso, vou tirar mais uma cartinha para ver qual é o conselho que as cartas vos trazem para este oito de paus, tá, qual é o advice, sai-me aqui o 4 de copas, tá, e para mim o 4 de copas que demonstra uma carta de desinteresse, para mim neste momento aqui como conselho para vocês é vocês saírem um bocadinho do mundo e das ofertas externas, sabem, e virem um bocadinho mais para o vosso mundo, tá, e vai parecer desinteresse pelo que está de fora, pelo exterior, mas no fundo é um desinteresse que neste momento é necessário vocês voltarem ao vosso centro, tá, e no fundo aqui é um, aqui este 4 de copas para mim é um dizer não ao que vem do exterior, porque agora é o momento de se voltarem para vocês, tá, bem, é isto que me vem aqui, respeitem esse momento e espero que isto vos sirva de algo, tá, esta mensagem que eu deixo aqui, mais logo com certeza deixarei uma leitura, tá, para vocês e espero que todas e que todos vocês estejam bem, façam o vosso trabalhinho, tá, façam o vosso trabalhinho interior, diário, tá, se não o fizerem, pode muitas vezes ter repercussões, principalmente a nível do corpo físico e mental, a cabeça não para e pode ir a um desenvolvimento físico de cansaço mental e até físico, tá, portanto façam o vosso trabalho diário, recusem um bocadinho agora o mundo externo ou criem momentos de um bocadinho reclusa para vocês para fazerem esse trabalho, tá, bem, é muito necessário e agora com a energia que está na terra ainda mais, tá, bem, por isso um grande beijinho, espero que tenha servido para vocês esta mensagem, muito amor, muita ché nos vossos corações, beijos meninos e meninos! Tchau!